É isso que eu pensei, eu ia te fazer uma pergunta Porque Quando eu olho lá, eu gosto assim De pessoas que são criativas No LinkedIn, né Eu vou lá e aí o cara escreve Tipo, ah, às vezes o cara se descreve Pela ocupação atual dele, acho isso também Limitador, né Ou às vezes o cara fala economista, também isso não me diz nada Sobre ele, aí eu vou lá no céu e tá escrito Detetive de doenças O que que faz? O que que é um detetive de doenças? Pra ser sincero, aquilo ali É uma inspiração Eu conheci uma menina Não, uma Ela era analista de um De um fundo de saúde Em 2013 E eu achei muito legal O É interessante essa história Eu achei muito legal o e-mail dela, que era Ilovedisease, arroba hotmail.com Eu disse, pô, que legal Então foi meio que essa inspiração que eu usei Pra slogan lá da AppTrack We love disease, but we have to kill them É, mas o chefe dela Costumava se chamar de detetive de doenças, né E que na verdade Quem, esse negócio de epidemiologia e tal Existe um negócio chamado EIS, que é o Epidemic Intelligence Service E geralmente quem faz parte De serviços como esse São conhecidos como os detetives de doenças, né É, e E como eu trabalhei nisso no Brasil Entre 2000 e 2011 Até 2000 Até comecei em 2014 Eu trabalhava no ICAVS Que é um Equivalente a um IIS lá do Brasil Acabei Adotando pra mim, né Essa questão do detetive de doenças Então eu acabei me reconhecendo como Como um, né Super legal Eu gostei porque Em última instância Também o trabalho que a gente faz No Malau e tal Eu acho que dá pra descrever bem Como trabalho de detetive, né Porque você tem que descobrir Rápido E Com precisão Onde é que vai aparecer uma doença Com condições extremamente difíceis De saber de outro jeito É verdade Não, essa história de tentar É uma pergunta que Que eu fico me fazendo há muito tempo Desde que eu comecei a trabalhar com isso, né Ao longo desses 10 anos aí Se é possível A gente ter essa bola de cristal É Pra entender as doenças, né Essa Porque assim O detetive tem aquele papel De investigar depois Que aconteceu uma coisa, né Se a gente vê Nos filmes É Tem esse papel, né Sei lá Os filmes americanos Que tem o papel do detetive Da polícia Então o cara vai lá Investigar um crime O que aconteceu e tal Ele tenta seguir um rastro ali Mas também tem aquele outro detetive Que tá buscando Pra ver se existe Uma 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 causalidade Ou se existe A confirmação daquele indício, né Aquelas situações de Também de filme Que a mulher acha Que o marido tá traindo E bota um detetive atrás Então ele vai tentar seguir um rastro ali Pra ver se confirma Ou não Aquela hipótese Que ela tá criando, né Eu acho que é um pouco disso O que a gente faz mesmo Assim Esse papel de detetive De saber se Se Aqueles indícios ali Confirmam A nossa hipótese De que a doença X tá acontecendo O que a condição Y tá acontecendo E como é que isso impacta Na vida Aquelas pessoas que a gente Tá estudando, né Mas Uma coisa que eu também Fiquei curioso Já que você me perguntou De uma coisa mais antiga Detetive de doenças É Bom, você é economista E E focou nessa área De economia comportamental Mas eu também sei Que você já trabalhou Com saúde, né Ou trabalha com saúde Em algum aspecto Não apenas nas pesquisas Mas também Pela Mova, né Como é que você Porque assim Na formação De saúde pública Existe um distanciamento Da economia Apesar de hoje Eu estar vendo E hoje tem literatura Que confirma Essa proximidade Da epidemiologia social Da medicina social Com Economia de desenvolvimento Ou coisa desse tipo Mas a parte básica Assim, digamos Os livros Básicos De entrada De quem estuda Saúde pública Criam É um pouco distante Da área da economia, né Aí eu queria te perguntar Do teu lado A tua visão Como é que você Enxerga Essa junção Ou esse caminho Que vai se estreitando Até Ter uma coisa Bem próxima ali, né É, a economia tem Uma coisa meio maluca Assim, que é muito difícil Explicar o que é economia, né Quando eu fui estudar Aliás, eu não tinha Muita clareza Do que eu Estava me metendo Eu sabia que Tinha uma coisa ali De resolver problemas Públicos e sociais Que me interessavam Mas exatamente Exatamente o que Que era ali Que fazia o economista Acho que até hoje Tem dificuldade de explicar, né Tem gente que fala assim Economia é o que os Economistas fazem E aí A verdade é que tem Economista que estuda Desde realmente Contas nacionais Macroeconomia e inflação Que é o que acho Que as pessoas veem No noticiário Até gente que estuda Divórcio Estrutura da família Blockchain Então Acaba sendo realmente Tudo que tem Envolve relações De produção Distribuição Alocação De recursos escassos Que é quase tudo Na vida Quando a gente fala De saúde Tem uma conexão Que eu acho Que é a mais simples De fazer E tem outras Mais complicadas A mais simples é A gente entende Que um componente Crítico De produção De riqueza É capital humano E sempre foi assim A gente achava Antes que era Capital físico E trabalho Se combinava Com tecnologia E aí Surgia a renda E aí Desde os anos 70 Começa a ter Uma ênfase Bem maior Em produção De capital humano Primeiro Só a educação Mas foi ficando Cada vez mais claro Que saúde Tinha um papel Fundamental Então entender Investimentos Em saúde O que determinava A maior expectativa De vida Menor Natalidade Transição demográfica E aí Mais recentemente Investimento dos pais No capital humano Dos filhos Passou a ser Uma parte central Do que os economistas Estudam Em particular Quem estuda Países pobres Porque lá De um lado Onde a gente encontra Os maiores retornos De investimento Em saúde E ao mesmo tempo A gente Esses investimentos São mais baixos Então o prêmio Nobel De economia do ano passado Que foi para Estéreo do Flow Abjit Panerjil Michael Kramer Um dos trabalhos Mais importantes Do Michael Kramer São sobre desvermifugação No Quênia E eles agora Basicamente as crianças Têm taxa de Verminose intestinal Altíssima E eles descobriram que Com dois tabletes Por ano Basicamente você Livra as crianças Desses vermes E elas vão mais Na escola Primeiro foi o que eles Documentaram em 2004 E agora num artigo Que acabou de ser publicado Sei lá Dezesseis anos depois Eles seguiram Várias dessas crianças 80% delas Já adultos E perceberam que Receberam intervenção De saúde lá atrás Hoje se reflete Em retorno muito maior No mercado de trabalho Então de fato Mais produção Maior produtividade De chance de ter empregado Então as coisas Que os economistas Realmente estudam Mais de praxe Com um desdobramento Do investimento Em saúde Que talvez fosse uma coisa Que os economistas Não seja do domínio Dos economistas Então no final As coisas estão Muito relacionadas E assim Pra mim Que tenho esse interesse Em por que É porque É um puzzle Um mistério Por que esses países Não investem nisso Sendo que o retorno É tão grande Meio que é uma dimensão Fundamental Que eu não poderia Deixar de fora Entendi Entendi E ainda sobre A formação Da economista Pra que serve Economista Colocar dessa forma Eu lembro que Lá em 2014 2015 Talvez A gente estava Participando A gente que eu falo Quando estava Mais à frente Da AppTrack Que é a startup Que eu fundei A gente estava Participando Da Artemisia Da aceleração Que você também passou Pela aceleração deles E a gente teve Uma mentoria Com o pessoal De startup De educação E a gente Tinha esse gargalo Que era entender Como era Que os cientistas De dados Assim Onde é que estão Esses caras Os cientistas De dados Pra gente Tentar absorver Lá na nossa empresa E eu lembro Os cientistas Nesse sentido Porque se a gente Se a gente vai olhar Um cara Da área de exatas Um desenvolvedor Ou um cara Da estatística Os caras ali Vão Vão ir Eles vão Para um caminho Mais comum A todos De olhar Os números Mas não se preocuparem Tanto com o contexto E eu acho que Isso é uma das coisas Que a epidemiologia Fala bem com a economia A preocupação Com os números Mas também com o contexto Em que eles Ocorre O que você acha Assim Você Acha que economistas São de fato Direcidents Mais completos Pô Essa é uma boa Provocação Porque A verdade é que Tem uma história Meio de deepfrogging Nessa Nessa coisa Nas ciências sociais Que é a seguinte A economia Se considera A rainha Das ciências sociais Porque foi a primeira Que levou mais a sério As questões de causalidade E acho que os métodos estatísticos Mais modernos A princípio Então Sempre que Tem debate Sei lá De economista Com cientista político Ou sociólogo Sempre os economistas São Tendem a ter uma posição Muito arrogante De que Sabe Que os outros Estão olhando Com estudos observacionais Não dizem Algo realmente Substancial Sobre aquelas perguntas E aí Acaba tendo Não tem debate Afinal das contas Porque os economistas Em geral Estavam muito mais avançados Com esses métodos Para olhar Causas Agora com essa Mudança recente Que a gente Teve mais clareza Eu acho De que nem todo problema É de causalidade Tem problemas São problemas Puros de previsão Eu acho que isso Trouxe muito forte Para a economia Técnicas também De previsão E aí machine learning Começou a aparecer Mas economistas Eram totalmente analfabetos Nessas técnicas Para mim foi Meio assustador Porque eu já estava No último ano do meu PHD Nunca tinha estudado Nada disso E de repente Teve o primeiro curso De machine learning Lá em Harvard E meu orientador Que dava Então fui assistir E pensei Ferrou Tudo que eu aprendi Agora não Não sei se não vai ser Mais útil Mas tem um conjunto Enorme de técnicas Que eu não domino E sei lá Vou ter que aprender Sozinho agora Mas a verdade é que Ciência política Por exemplo Já domina essas técnicas Há muito mais tempo Porque prevê Resultado de eleição E etc Então acho que Do ponto de vista Ferramental De previsão Os economistas Até recentemente Eram vamos dizer assim Péssimos cientistas de dados Porque As técnicas mais comuns De regressão Overfit Não tem uma preocupação De olhar fora da amostra Agora Muita coisa mudou Os dados hoje Fazem com que Se você pensar com cuidado No que são Features desses dados O potencial de variáveis Explicativas Você sempre vai ter Mais variáveis Do que observações Então você tem um problema Óbvio de overfitting Que você vai precisar De técnicas preditivas E aí os economistas Estão tentando correr atrás Eu acho que Essa preocupação Com causalidade Torna os economistas A princípio Muito críticos E pensadores de contexto Mas também Meio limitados Ainda nas ferramentas Então estamos Em uma transição interessante Eu não sei como é Que você enxergava Assim Você veio da Sei lá Biomedicina Isso O pessoal Como era com essa questão De dados Cara É engraçado Porque Na grade curricular Da biomedicina Que foi o curso Em que me formei A gente tem É uma disciplina só De biostatística E epidemiologia É tipo O cara O professor meio que Divide assim As duas As duas óticas Assim né Começa da disciplina É só biostatística E ele acaba com A epidemiologia Na minha época Era dessa forma Mas É assim É muito Em passão Praticamente Porque em seis meses Não dá para você Mergulhar Em toda a complexidade Da biostatística E toda a complexidade Da epidemiologia Então Talvez O percentual De biométricos Que migram Para essa área É muito baixo Se você não Continua Na área De saúde pública Ou na área De saúde coletiva Que foi como Eu entrei Nesse negócio Pela residência A gente De fato Fica bem Distanciado Dessa questão De números O que é Muito doido Porque na Biomedicina A gente tem Uma disciplina De matemática Porque A gente precisa Calcular ali Os valores de referência Enfim Tem diversas métricas Ali no dia a dia Da rotina laboratorial Que a gente precisa Estar calculando coisas E obviamente Que é uma disciplina Que as pessoas ali Odeiam Porque se você foi Para uma área de saúde Especialmente Biomedicina Teoricamente Você quer se distanciar Um pouco dos números Então Confesso que Essa era A minha busca inicial Estar distante Dessa questão de números Mas que acabei Me apaixonando Por uma área Que os números Fazem parte Ali da rotina Eu queria perguntar Na verdade Que horas Deu o instalo Que você falou Cara Eu me apaixonei Por esse negócio Cara Eu tenho a data Exata O momento exato Que aconteceu isso Porque Até o quinto período Meu desempenho na faculdade Era medíocre Eu diria que era Menos que medíocre Era bem ruim Eu odiava Eu não gostava Não me identifiquei com o curso Eu fiz o curso de biomedicina Porque era uma opção Que era muito Diferente das outras Que estavam disponíveis Ali naquele momento Mas não fiz Porque eu tinha um amigo Um parente Ou nada disso Então até pensei Desistir Até o quinto período Mas aí Teve uma disciplina De parasitologia Que eu percebi Que ela me tocou De uma forma Muito diferente Que era A maneira como Os determinantes sociais Se relacionavam Com as doenças E isso Eu me apaixonei Por isso Porque eu vim De uma família De classe média Que nunca teve Esse tipo de problema Que nunca teve Essa falta de estrutura A ponto de Criar um ambiente Favorável Para acontecer Uma doença E quando eu fui Ver isso na prática Que existe De fato ali Mecanismos E aspectos Que esses determinantes sociais Geram Para o adoecimento De algumas populações Isso me fascinou E é engraçado Você vê o histórico Da faculdade Você vê que tem Uma inversão Assim Minhas notas eram Péssimas Eu comecei a ser O primeiro da turma Todas as montoras Eram o primeiro Que passava As bolsas Consegui Enfim Eu realmente Me apaixonei Por essa área E acabei a faculdade Certo De que eu ia Seguir isso Para o resto da vida E fazem 11 anos Que me formei E que continuo Trabalhando Com essa pegada Mas Ainda sobre Essa questão De números Uma coisa Que me encanta Bastante Hoje Porque antes Era muito chato Essa questão De números Dos gráficos Gráficos de dispersão De barra Essas coisas No máximo Talvez O PowerPoint Ou Excel O pacote do Office Teve um papel Para algumas pessoas Em tornar o negócio Mais bonito Porque tem aquela Questão lá Do 3D Você gera um gráfico Base Bota um 3D Ali e fica Diferente Ou então Criou uma versão Total Porque tem gente Que não gosta Tem gente que diz Que inclusive Atrapalha a leitura Daquele dado Mas o que eu acho Interessante É que hoje A área do design Começou a olhar Para isso Então a área do design É muito próxima Da ciência de dados Porque ficou aquela Questão de como A gente traduz Esse conhecimento De uma maneira Mais visual E eu acho Muito bonito Quando um designer Olha para um número Olha para um gráfico E deixa isso Mais Confortável De ver Tem muitos Que criam Um storytelling Além dele Storytelling Do que ele quer Trazer com aquele Conhecimento Enfim É uma coisa Que tem me encantado Bastante Inclusive Eu trabalhei Durante um tempo Com um cara Que ele Tinha feito Até o quarto ano Do curso de matemática E desistiu E foi ser designer E Os produtos Que ele fazia A maneira Como ele criava Um relatório Como ele Criava Uma visualização De dados Era belíssima Porque ele sabia A função Do gráfico Específico Para conversar Para comunicar O que ele precisa Comunicar Mas ele tinha O bom gosto E a visão Do design O lance das visões Das áreas A visão que o design Tem do mundo Para mim É uma coisa Fantástica E eu acho Que isso que a gente Está fazendo aqui Começando esse podcast É uma maneira Interessante A gente Compartilhar A nossa visão De mundo Com outras pessoas Pelo que a gente Está falando Eu acho Que esse desafio De como comunicar E em particular Comunicar Dados e ciência É muito maior Do que A maioria das pessoas Pensa Estatística Por exemplo Saber ler Gráfico Se a gente olhar Dentro do conjunto De habilidades Que o PISA Mede Ou que o ENEM Mede O brasileiro O mediano Não consegue É realmente dramático Se você ver Um gráfico No jornal As pessoas Não sabem acompanhar Quanto subiu O preço do arroz Assim O que é porcentagem A gente tem Desafios gigantes E se a pessoa Nesse ponto Em vários Acho que Paulo Freire E outros dessa linha Tem toda a razão Como é que A educação É libertadora Como é que a pessoa Vai se engajar Politicamente E sabe Querer Que seus direitos Valham E que O dinheiro dela Tem que valer mais Se ela não consegue Entender exatamente O impacto Que significa Os produtos básicos Que ela consome Quanto aumentou Quanto mudou A passagem do ORMS Qual a porcentagem De pessoas Que ainda apoia Esse ou aquele Candidato Então Tem um papel Democrático mesmo De entender Estatística E a gente faz Muito mal Isso na nossa educação Mas saindo do nível Mais básico Comunicar Por exemplo A nossa ciência Que a gente estuda Para informar A política pública É um desafio gigante Porque Acho que a maioria Dos acadêmicos A treinarem Para pensar Que você faz O trabalho O mais preciso Possível Se descreve Com todo O cuidado Os seus achados As limitações Os seus achados E que isso vai O gestor público Por exemplo É um cara Extremamente bem Versado Informado Vai ler aquilo E vai refletir Isso no trabalho E a verdade Que isso é uma raridade Uma hipótese Muito falsa Então Além das várias experiências Que a gente já teve Que poderiam dividir aqui Mas só para ficar Em uma No Malau Em um dos nossos trabalhos É de reduzir Tentar reduzir Casamento infantil Então casamento infantil Aferta mais de 40% das meninas Naquele país Imagina 40% das meninas De menos de 18 Já estão casadas É Que é uma estatística Absurda E a gente faz Um trabalho super simples Com campanha de doação Para gerar Outras maneiras Daquelas famílias Mostrarem que são Pares da comunidade E reduz Casamento infantil Entre 20% e 30% Em um ano Uma política Como essa Que quase não tem custo Que a própria comunidade Implementa Deveria ser Uma coisa Que o Unicef Torna padrão Ou que o governo Do Malau Torna padrão No ano seguinte Ao observar esses resultados Mas a verdade É que não é assim Quando a gente foi Tentar entender O porquê Tem muita dificuldade De entender Como é que essa evidência Foi gerada Por que ela é crível Por que ela é Como é que ela informa Um programa em escala Então na verdade O trabalho vai muito Além de gerar evidência E vai realmente Achar uma maneira De comunicar De uma forma Que convença E parte de convencer É um pouco Ter que abandonar O rigor Mas vai além disso Vai falar de um jeito Que toque a pessoa Que comunique Num nível Que a pessoa Está mais aberta Também para isso E acho que os designers Nesse caso Sabem achar Essa conexão Sim Inclusive tem muita gente Que fala que Em startup Por exemplo O cara mais importante Nos times Principalmente em startups De Desses marketplace Ou SaaS E tal São os designers É muito louco isso Porque é quem sabe Fazer o cara Criar aquelas recompensas Variáveis Que vai fazer o cara Voltar e aumentar A estatística de uso Então Se isso é verdade Para o usuário Lá na ponta do SaaS Também é verdade Para o gestor Na outra ponta Tentando usar evidência Na política pública É engraçado Que o trabalho Que o designer faz Quem Se especializa Na questão De experiência Do usuário Ele precisa ter Um trabalho Beirando ali A antropologia De entender As questões heurísticas A descoberta do usuário Na interação Com a interface específica E isso é fascinante Porque É um exercício De certa forma De empatia Técnica De você ter Se você tentasse Colocar na visão De um usuário Comum Não um usuário Que vai observar A diferença No tom ali Da cor Ou o formato Do botão Mas na verdade Ele tem que Abstrair Da habilidade Que ele tem De ver o mundo De maneira geométrica Para olhar o mundo De uma maneira Mais Mais geral E Acho que é um desafio Para os designers Que devem estar assistindo Acho que é um desafio Interessante Porque isso também Não se aprende De dia para a noite Essa percepção E se colocar No lugar do outro Nesse sentido De ver como é que ele Observa Ou interage Com a plataforma E acho que é o elemento Mais essencial No final das contas De qualquer coisa Na vida Porque a gente Desenha as coisas Da nossa cabeça Conforme o que a gente Acho que faz mais sentido Eu como empreendedor Todo mundo tem um certo Grau de arrogância Conforme você Vai ficando especialista Numa coisa Então eu como empreendedor Acho que o produto Assim que ele funciona melhor Eu vou desenhar ele assim E Ah mas o usuário Quer fazer não sei o que Quantas vezes eu já não falei Dane-se Não é verdade O que eu quero Eu sei que assim É o melhor jeito de funcionar Mas a verdade é que Se funcionar só para um Porque não tem demanda Porque não tem uso Não adianta nada No final das contas Pode não ser o formato Que eu acho O mais Dedutivamente Relevante Ou Funcional Mas se não tiver uso No final das contas Eu preciso saber Qual que é essa jornada E também é verdade Para o acadêmico Quando eu digo isso Ah não Mas poxa Eu estou mostrando Eu preciso ressaltar as limitações Eu acabei de dar um texto Muito interessante De Um cara que está falando Pelo menos em Organização industrial Aquela parte da economia Que tenta falar sobre Efeitos de competição Fusões Aquisições Ele fala que Como os acadêmicos São muito cuidadosos Do jeito que eles escrevem Eles não tem influência Porque ele escreve Ah isso aqui eu achei Mas a gente precisa de mais pesquisa E sempre tem uma contracultura Agindo que são as grandes corporações Que produzem pseudociência E esses caras sabem comunicar Eles não são cuidadosos na fala Se você tem um estudo A Falando uma coisa Ele vai falar assim Ah mas aqui eu produzi um estudo B Que fala o contrário Não importa se eles têm pesos Totalmente diferentes E se eles têm rigor Totalmente diferente Esse cara sabe gerar insegurança Que vai fazer o cara não agir Então parte do que a gente Precisa realmente se concentrar É entender como é que o cara pensa E eu adorei como você falou Empatia técnica Porque de fato Um bom UX designer O cara tem a disposição dele Técnica Ele vai olhar para onde o cara olha Onde o cara clica E isso é o cara é um detetive De experiência dos humanos Sim sim Certamente Certamente E ainda sobre essa questão Do design Da comunicação Científica Ou de índices econômicos Ou de questões de saúde A gente Vivenciou Estava vivenciando na pandemia E vivenciou bastante isso no começo Pelo menos no contexto do Brasil Esses influencers Comunicando A situação do Covid Mas de um jeito Alarmante Terrorista Terrorista talvez seja Um pouco forte Mas Criavam Não deixavam de criar Um terror Nas pessoas Principalmente as pessoas Que olham ele como Que olham esses influencers Como As únicas referências De um conhecimento científico Isso obviamente Vem ali Existe uma questão de antes Das pessoas não estarem Habituadas a entender A ciência Mas eu não acho Que é interessante Esse tipo de comunicação Científica Tem uma pesquisadora Da Fiocruz Que já faleceu Chamada Virginia Schau E ela trabalhava Trabalhou muito tempo Com a estética Do grotesco Como ela comunicava Campanhas de saúde Em contextos Em que as pessoas Não têm informação As pessoas não conseguem Identificar Num Poster Num panfleto Um trabalho Que o designer fez De um esquema De um pneu De uma coisa desse tipo Ela preferia Comunicar isso De uma maneira Muito mais próxima À realidade Que o nome chamava Estética Do grotesco Porque eram de fato Traços grotescos Ali da representação gráfica Do problema Que ela queria comunicar E isso acabou sendo Mais efetivo Para aquelas pessoas Do que Um super trabalho De design Então é interessante A gente ver Esses extremos Assim Da beleza Que o designer Tem Às vezes De comunicar Melhor Isso Há também Contextos Que a gente Precisa ter Uma coisa Um pouco mais Crua E bruta Para comunicar Mais diretamente Com aquelas pessoas Que não têm Esses referenciais De um design Mais limpo De qualquer coisa Desse tipo Super No final É que nem Quando a gente Fala de tecnologia Tem que ser A tecnologia Certa Que é tecnologia Certa É aquela Que vai chegar No usuário Através Daquele Canal Que realmente Chega E chega Do jeito Que ele Prefere Então Para mim Tem uma Analogia Clara E sobre o Primeiro ponto Do design Para o bem Ou para o mal Ou do comunicador Para o bem Para o mal O poder Vem com responsabilidade E acho que é isso Hoje a gente Tem essas novas figuras Que são esses caras Com milhões De seguidores Online Às vezes Pelo mérito Do cara Foi ser Engraçado Ou o mérito Do cara Foi falar bem Sobre um determinado Assunto E aí de repente O cara usa Esse privilégio Digamos assim Para falar sobre o outro Obviamente que não é novidade Do mundo digital Quem nunca viu A Regina Duarte Fazendo propaganda Antes até de Assumir Secretaria da Cultura Fazendo propaganda Para esse ou aquele candidato Ou o ator X Fazendo propaganda Para um produto Que não tem nada a ver Com isso Mas acho que Hoje em dia Está potencializado É exponencial Os potenciais Impactos negativos Que essas coisas têm E acho que ainda A gente não tem Nem regulação E nem Punição coletiva Ainda Por esse desvio De Abuso De poder Digamos assim Sim Sim Mas Onísio Por exemplo Você gosta Um cara gosta De comer Você E já morou Em muitos lugares Diferentes Você por exemplo Quando vai Num lugar Diferentão Tipo Malawi Você fala assim Cara Eu quero experimentar Um negócio Muito diferente Que só vai ter aqui Ou você vai lá E fala Puta Eu quero comer Um negócio Que me lembro de casa E vai me trazer Uma memória afetiva Não Olha Eu não tenho muito Esse negócio De dar memória afetiva A alimentar não É claro que Assim A comida do Brasil É muito boa Muito boa E eu sinto falta Um pouco Da comida Do Brasil Aqui né Em Zúrich Mas Quando eu viajo Por exemplo No Malawi Que geralmente Quando eu vou Eu passo Dez Doze Quinze dias Eu Eu nem quero Assim Eu não tenho curiosidade De comer uma coisa Muito local Mas Também não fico Tipo Ah Que ruim Que não tenha comida Cara Assim Eu como Eu mato o job ali Tem que alimentar Então eu me alimento E aquilo ali Agora No Malawi Especificamente Tem um Indiano Que eu adoro Eu adoro Comer indiano Aquele negócio Do Massala Nossa Eu adoro Aquele cheiro Aquele sabor E tem um lá Que é o melhor indiano Que eu já comi Tudo bem Que eu não fui ainda Na Índia Mas Aqui em Zúrich Não tem nenhum Indiano melhor Do que o que eu como Lá no Malawi E o preço Também ajuda Bastante Porque lá no Malawi É Assim É É bem bom o preço Para você comer Uma boa comida indiana Porque aqui no Zúrich É caro Comida indiana Aqui é É bem caro É doido Tá comida brasileira Não é O lança Comida brasileira E assim É uma comida boa A brasileira Mas não acho Que Que vale Assim pelo valor Porque a gente Conhece a realidade Do Brasil E vê Poxa Esse mesmo prato No Brasil Custaria muito menos Do que os caras Vendem Aqui né Sem ainda ser O sabor Exatamente Porque é engraçado Eu andei e comi Uma coxinha Aqui E assim Por fora era Uma coxinha né Por dentro Visualmente também Era uma coxinha Mas o gosto da coxinha Tinha um Um traço Oriental Sabe Um traço tailandês Ali no negócio Que o É estranho É dar uma confusão No seu cérebro É Que você fala Essa coxinha Tá com crise de identidade Ela não sabe se é Ela não sabe se é Uma coxinha original Ou se é um Um arantini Com um frango dentro Né E essa influência Tailandesa Mas Você é o experto Aqui em comida em Zurich É Caralho Como é isso Você Você parece um amigo meu Da Itália Que não tinha coxinha em casa É Como é essa história aí Da 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 Aventuras gastronômicas Aqui em Zurich Cara Eu gosto de comer Mas É Pra falar que eu sou Especialista é difícil Porque o meu melhor amigo É Food Ele Faz isso da vida Basicamente E Aí assim Todas as vezes Quando eu comecei Realmente em restaurantes Pouco Estrela Mexida Foi por causa dele Isso nunca foi uma tarda Que eu tinha Tipo Nossa Eu tenho que ir No restaurante estrelado Mas era uma coisa Que a gente fazia juntos Que não é um programa Pô De um amigo de infância Que era muito legal Que eu dividia Eu dividia esse momento Com ele E aí assim De um lado Eu fui Sei lá Me maravilhando Pela experiência Que isso é Eu nunca Valorizava Eu gostei de comer Mas nunca Pensava que ia valer O gasto nisso Mas é uma puta Uma experiência Mas de outro lado Também percebi Que eu não tenho A sensibilidade Que esse cara tem Então a gente come Ele fala Nossa você está sentindo Uma azeitona Eu tipo Cara não tem azeitona aqui Daqui a pouco O meu chefe Falou assim Você viu a azeitona Que eu botei Então eu passo mais vergonha De qualquer coisa Mas eu sou ligado Nesse negócio De que Através da gastronomia Você conhece o lugar Também Então No Malá Ou na Costa do Marfim Os vários lugares Que eu passo Eu gosto muito De um restaurante Mega típico Nem no restaurante Comer na casa das pessoas E aí sentir Os temperos E os sabores É muito interessante E às vezes Não é gostoso Mas é interessante Não é achar a palavra Na Suíça Eu particularmente Eu acho interessante Curioso o seguinte Eles tem carne Os melhores ingredientes Do mundo Em parte Cara O guardar do leite Do queijo Dos ingredientes Mesmo aqui da carne É incrível Mas o jeito Que eles misturam Eu não acho gostoso É uma cozinha pesada Meio alemã Carne de caça Com os molhos pesados Tirando os fondue Que aí é maravilhoso Mas eu gosto de Por exemplo Em restaurante aqui Tem um Que a gente já foi até juntos Que eles cozinham Só com ingredientes Que existiu em Zurich Em 1837 E aí eles trabalham Com pequenos produtores Para recriar o tomate Que não crescia desse jeito Em Zurich Naquela época Eu acho isso tão fascinante Eu acho que É mais uma coisa nerd Do que uma coisa Food Sim, sim Mas é uma diversão No final Comer Ou qualquer dessas coisas É tipo um hobby Estimula os sentidos E te diverte Acho que tem que ser isso É Não, assim Eu adoro comer também Por que o que pareça Aqui em Zurich Dá para achar Algumas coisas Gostosas Assim Que Só consigo achar aqui Por exemplo Um kebab Que eu costumo Comer aqui Cara É o melhor kebab Que eu já comi E eu experimentei Vários kebabs Mas nenhum chega Perto desse outro Que não é caro Assim Que é gostoso E agora A gente ficou A gente tinha Aquela poja De comer um kebab Super exótico Mas a gente não teve coragem Porque Era um kebab Com aquele Bife de Wagyu Com aquela carne Super nobre E eu acho que um kebab Acho que o bife de Wagyu Não merece Estar empacotado Num kebab Acho que ele precisa Estar empacotado Estar sozinho Se for o caso Mas Mas é isso E a gente está tomando Um vinho Aqui que o Gui trouxe Que é um vinho Suíço E é engraçado Porque a Suíça Ela está ali Entre a Itália E a França Talvez os dois Maiores e melhores Produtores de vinhos Do mundo E ela tem Vinhos excelentes Mas não é conhecida como Acho que A França e a Itália Acabam roubando bastante Esse mérito Que a Suíça Poderia ter Talvez se a Suíça Fosse localizada Um pouco mais acima Ela conseguisse Ter um destaque maior Porque eles fazem Vinhos muito bons Aquele que a gente foi Naquele restaurante Que você mencionou Há pouco A gente tomou Um vinho suíço também E é delicioso É delicioso É uma questão É uma questão também De autoestima E em parte Eu acho também Os suíços Têm um complexo De inferioridade Principalmente Em relação A Alemanha Então para eles E eles são simples Assim meio que Low profile Então para eles falarem Que eles fazem O negócio muito bem Não é muito comum Assim Chocolate Os belgais São mais arrogantes Do que eles Falam que fazem Melhores chocolates Queijo também Os franceses Vão falar Que os deles São melhores Então assim Eles falam que Os relógios São os melhores Mas de resto É difícil Mas acho que Tem uma virada Recente Tem uns Eu não entendo Muito de vinho Mas os enólogos Tem uns produtores Mais jovens Que tem um outro Discurso E falam Não, dá para Produzir boas uvas Aqui também E aí tem Ofertado Uns fotos legais Agora Essa moda Recente Dos Naturais Que são aqueles Vinhos que Você não vai usar Um químico Para limpar Para deixar ele Transparente Ou aquela uva Que estava encostada Na pedra Que estava mais quente E tem um sabor Esquisito E tal Essa onda Tem favorecido Muito eles Porque eles Têm vinhos Muito interessantes Tipo laranja Sabores Bem únicos E talvez É o jeito Que eles entraram Nesses mercados Mas eu concordo Com você Tenho bebido Ótimos vinhos Eles uma vez Por ano Aqui em Zurich Acho que normalmente Em outubro Vamos ver com a pandemia Mas tem uns Barcos de vinho Que atracam Ali no Birkley Platz Ali bem No coração De Zurich E aí as pessoas Pagam um ingresso E podem beber A vontade Mais de mil rótulos E recomendo Quem for visitar Zurich Visitar essa época Dá para ficar bêbado E com qualidade E se divertir Beber nos barcos Eles tem esse negócio De comer No meio do transporte Porque eles tem O bonde Do fundi Na época De final de ano Eles botam Aí passa Um bonde O tram Com os vidros Todos embaçados Porque fica Quente Os caras estão comendo Fundi lá dentro E o pessoal Acha legal Você já foi Nessa experiência? Eu fui no do chocolate quente Não fui no do fundi E aí como é o do chocolate quente? Cara é Você não vê nada de dentro Porque está tudo embaçado E também gostoso não é Mas assim Experiência turística Tem coisa que a gente faz Não é não? Qual que é a experiência turística Em Caruaru? Quem é que vai para lá Faz o que? Que tem que pagar um pedágio Cara A experiência lá turística Tem muita gente Que gosta de ir no Alto do Moura Para comer bode Talvez lá Não sei Talvez lá Fique a maior concentração Por metro quadrado De restaurantes Que vem no Ibode E a comida é muito boa Eu adoro a comida A comida do Nordeste Eu gosto muito 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 E não me arrisco a fazer Às vezes eu me arrisco a fazer Algumas coisas ali na cozinha Mas a comida do Nordeste Eu não me arrisco Porque eu acho que tem Um cuidado ali Tem um conhecimento Não escrito Regras não escritas Um conhecimento tácito Que é difícil você conseguir reproduzir Em São Paulo Eu fui naquele No restaurante No mais famoso lá Que tenta reproduzir comida nordestina O Mocotó É o Mocotó Eu estava querendo evitar o nome Mas já que você falou O Mocotó E assim A gente pediu lá Uns 3, 4 pratos E eu comi E eu falei Cara, isso aqui não é comida do Nordeste Não é Assim Não é O bairro de dois De sertânia Não é aquele Sabe A carne de sol Do bairro da perua Lá em Caruaru Não é aquela Sabe Não, mas tem que falar mesmo Eu acho que provavelmente Ele concorda que não é mesmo Deve ser uma tentativa Vai, de releitura Sei lá É, então Se colocar assim Da maneira tentativa de releitura Aí beleza Mas querer Querer colocar isso Agora Obviamente que Isso acontece também Com outros tipos de cozinha Por exemplo Ah, se falar Sushi em Zurique Talvez os caras Não estejam fazendo sushi Do jeito certo Inclusive em Zurique Não tem um sushi bom Isso é uma coisa Que a gente Que a gente sente falta Verdade Agora só sobre comida nordestina Eu Morei 3 meses em Natal Que é pouco Mas 3 meses É o limiar Que eu considero Que você pode falar Que morou Eu fui tão feliz Naqueles 3 meses Foi a minha primeira experiência Trabalhando do lado do governo Que eu tinha trabalhado Antes do Banco Mundial Era meu sonho Trabalhar com políticas públicas E eu odiei Então fui tirar a prova Trabalhando para o governo Lá no Rio Grande do Norte E eu usei esses 3 meses Para viajar muito No interior do estado E cada arroz de nata E feijão verde E um bodinho frito Que eu comia Me faziam tão feliz Eu digo assim Para mim Eu cresci em São Paulo Minha mãe é estrangeira Eu não me considero paulista Sei lá Minha casa era uma coisa Um universo à parte Em São Paulo É uma mistura maluca Das coisas e tal Mas Eu sempre achei estranho Porque não tem muita identidade E tal E pô Nessa época Era bem época junina Eu ia ali Para o Caicó Interior Alto Oeste Do Rio Grande do Norte E via as pessoas Fazendo fogueiro Dentro de casa E cozinhando aquelas comidas Eu falei Aí está o brasileiro Que eu não conhecia E me apaixonei Achei isso maravilhoso É uma comida É uma cultura Acho que é muito lindo Cada cidade orgulhosa Da sua cachaça E do seu queijo Uma coisa linda É isso Eu diria Eu ousa dizer Que o melhor hambúrguer Que eu já comi E ele está lá em Caruaru É um Assim Acho que os caras É uma lanchonete Super antiga Deve ter mais de Deve ter Beirar os 30 anos De existência E os caras fazem Um hambúrguer do tipo Smashburger Aquele Que é bem fininho mesmo É E eu acho que Quando fizeram isso Nem Obviamente na época 30 Sei lá 25, 30 anos atrás Eles se ligaram Que existia esse modelo Mas os caras Mantém até hoje Não entra naquela onda De hambúrguer Gourmet Que os caras fazem A carne mais alta Mas que não sabem Fazer o blend direito Da carne Coisa desse tipo E toda vez que eu vou A Caruaru Eu preciso comer lá Que chama Big Burger É fantástico Fantástico E pra mim Não tem Shake Shack Não tem Five Guys Que chega ali Perto desse Porque realmente E assim Ele faz um hambúrguer Monstrão Que ele leva Salsicha Ele leva Calabresa Em uns pedaços A estética do grotesco Da calabresa Não Eu gosto Eu gosto bastante Dessa cozinha Mais Roots Assim Que o Nordeste Acaba conseguindo Proporcionar Ah E outra coisa Que Que em Caruaru Isso aí também Eu nunca consegui achar Em outro lugar Do mundo Um filé parmegiana Igual que eu comia Na minha adolescência Ali em Caruaru Inclusive o cara Retornou O cara tinha fechado O restaurante dele Fazia uns 10 anos E agora ele Ele tinha botado Uma coisa de comida Congelada E agora ele Voltou a fazer A parmegiana Quente Sim Quando eu fui agora Essa última vez Eu comi Eu senti a emoção E aí Eu fui transportado Ali pra Sete anos Oito anos atrás Deu meio que Eu abstraí Ali meu corpo Daquele momento Ali no tempo E fiz uma viagem E tipo É a mesma coisa O cara conseguiu Manter um padrão Que ele mantinha Há muito tempo Eu gosto Quando tem Talvez isso Pronto Pra mim Isso é a comida afetiva Que você tinha começado A questão Acho que é isso aí Que bonito Como é que é o nome Daquele cara O influencer Que come um monte de coisa Não sei Que come até não Aguentar mais Faz os desafios Ah O Corbuti Corbuti Você que está nos ouvindo aqui Quero ver você em Caruaru Comer quantos desses parmigianos aí Ou no Big Burger É no Big Burger Eu acho que você não consegue comer um Porque o negócio lá É bem É bem complicado Cara E falando assim Coisas Eu não sei se você quer falar disso Mas Coisas que te emocionam Como eu vi esse parmigiano Te emocionar agora É Ed Mota Cara Fala pra mim Já que ele tem um cara Que gosta de comer E de beber Cara Ed Mota Uma vez eu ouvi uma definição Na época do Orkut Ainda na comunidade Que foi uma coisa Que um cara Que eu admiro muito Falou Que chama Edu Luke O Edu Luke É o filho do Eduardo Araújo Que é um cara Ficou famoso Lá na Jovem Guarda Por cantar Ele é o bom É o bom É o bom É o cara que fez essa música E o Edu Luke Não sei se ele fez essa música Enfim Ele fez sucesso com essa música E o Edu Luke É o filho dele E a gente trocava muita mensagem Na época do Orkut Que era fácil você Estar perto dos seus ídolos Diria que mais do que hoje Naquela época Era bem fácil ter isso E uma vez perguntaram Pra Edu Luke Porque na época Em 2002 Ele lançou o álbum dele Que foi um álbum Que pra quem gosta Do estilo De black music Funk Do Brasil Não funk carioca Mas o traditional funk Dos artistas brasileiros Ele foi um divisor de águas E na época Perguntaram pra ele Cara, pra você Quem é o cara Brasileiro Que Tipo É a sumidade Na tua cabeça Porque ele tem uma cabeça Brilhante Pra fazer isso E ele falou Cara, o Edmota Porque o Edmota É o pai da matéria Então Pra mim Eu pego aquela frase E hoje Até hoje eu falo Pô, o Edmota É o pai da matéria Inclusive eu sonhei com o Edmota Essa noite Eu não lembro Que era o sonho Mas eu sonhei Ah, eu tava indo Pra um show dele Eu acho que faz um ano Que eu fui pro show dele Ele tocou Em Viena Ano passado Faz um pouco mais de um ano Mas enfim O importante é que Eu conheci o Edmota Eu conheci ele De duas maneiras diferentes Eu conheci ele Pessoalmente Mas parcialmente Depois conheci ele Depois de um show Apertei a mão dele E etc Mas essa parcialmente Foi engraçada Porque eu tava indo Pros Estados Unidos E aí eu tava Na fila da imigração E aí de longe Pô O Edmota É um cara grande E que eu acho Que deve ter Uma relação ali De ele conseguir Da anatomia dele Favorecer de alguma forma A voz Certamente deve ter Alguma influência Então assim De longe você vê o Edmota De longe você vê ele E aí eu vi assim De longe uma pessoa Mais gordinha E eu pensei Esse cara não Não pode ser o Edmota Isso é muita coincidência Ser o Edmota E aí a prova dos nove Pra saber que era ele É que na época Ele tocava Com um guitarrista Chamado Paulinho Guitarra Que era o guitarrista Do Tim Maia inclusive E o Paulinho gravou Vários discos Com o Edmota E Quando o Edmota Fazia show no exterior O Paulinho Acompanhava ele Era um dos poucos músicos Que estavam lá Sempre né Porque Imagina É um puta trampo Pro contratante Levar um artista Com a banda toda né Então Muitas vezes Esses artistas Eles contratam músicos locais E fazem um show Com músico local Mas o Edmota Fazia questão De levar o Paulinho Guitarra Com ele Então eu vi De longe assim O Edmota Uma pessoa Mais evidente Ao longe assim E uma pessoa pequenininha Disse Cara Isso pode ser o Edmota E o Paulinho Guitarra E aí quando a gente Foi se aproximando assim Na fila da imigração Teve uma hora Que ele ficou Do meu lado assim E eu disse É o Edmota E aí eu fiquei Já tremei nas bases O que eu vou falar Para o Edmota Porque é meu ídolo É o cara que eu Mais admiro na música E me influencia bastante E eu lembro que Quando a gente chegou A ficar assim De frente para o outro Foi bem assim Eu estava virado assim Eu virei para ele E falei Ed Bom te ver E ele falou Que legal cara E depois eu me virei E continuei Na minha fila da imigração Porque eu não consegui Falar mais nada Mas no show Que eu fui lá Dele Em Viena Daí eu fui lá Tirei uma foto com ele Apertei a mão dele E fiquei Para mim é o suficiente Daquele lado Se eu pudesse jantar com ele Eu ia querer jantar com ele Mas ali para mim Foi o suficiente Mas quem é Quem é um cara Que você tem assim De ídolo Que você gosta Que você já conheceu Assim pessoalmente E paga um pau para o cara Pô pergunta difícil cara Mas eu fiquei É bonito né Quando você encontra alguém Que te emociona desse jeito Eu gosto muito de música também Jazz Gosto muito O samba rock Também Teve uma época Que eu ia muito em show E eu lembro de ir Na Mata Café Em São Paulo Ali na pequenininha Rua da Mata E uma época Que tocava Seu Jorge e Paula Lima Você pagava 10 reais No ingresso E ele não era muito conhecido Estava tocando Farofa Carioca Sei lá Tinha meia dúzia de gente lá E eu lembro de escutar Esse cara tocar E falar Cara Que voz absurda Era um negócio assim Impressionante De ver E as pessoas Não se conhecerem E depois o cara estourou E eu acho incrível Cara Eu escutei o último CD Que ele Tá gravando Música Que ele Canta as músicas Do David Bowie Que até Eles fizeram Como trilha De um filme É muito emocionante Aquele negócio Esse cara Tem um dom Fenomenal Lembrar de assistir O cara Quando pouca gente Conhecer É muito maneiro Essa lembrança Que mais Sei lá Eu realmente Vou muito em show Esse ano tá estranho Porque não tem Mas eu tava Ontem Fui ver a orquestra Tocar aqui Em Zurich Trilhas de filmes Legal E foi E é muito Eu acho foda Ouvir música ao vivo Diferente de ouvir No fone Eu tenho uma vitrola Em casa também Diferente Porque Acho que tem uma parada Na música sobre o corpo Ao vivo Que ou tá documentado E eu não conheço Ou não tá Que é As vibrações Tem um efeito Muito mais Do que só as notas Acho que o som Dos instrumentos A percussão Faz algum efeito Sobre o corpo Que me dá uma energia É Acho que isso aí É a história Da criação Daquela É É criado Um microambiente Ali naquele momento Eu também Eu gosto bastante De ver Performances De artistas Que eu gosto Ao vivo Pra ver Como é Porque assim Tem gente Que tenta Reproduzir exatamente A música Que ele gravou No disco Mas tem artista Que entende Que gravação É gravação Show é show Ele precisa Incluir aquela camada Do sentimento Da Troca ali De De energia Se a gente for Para um papo Mais exotérico Da energia Da frequência Das pessoas Eu acho que faz diferença E nem imagino Quão difícil Esteja sendo Para os artistas Nessa época Estar fazendo Essas lives Ao vivo Pelo menos No começo Que não tinha Interação Com o público Eu digo isso Não porque Eu sou um artista Mas porque Bom Eu tive uma experiência Que pode ser De certo grau Comparável A essa história Eu No Brasil Já fiz Várias palestras E uma delas Que eu fiz Ano passado Era no evento Que o palestrante Falava Para a plateia Elas estavam Com fone de ouvido Porque eram Palestras simultâneas Cara É super estranho Você Estar falando Para as pessoas Com fone de ouvido E não está saindo Ali nos falantes No PA E a interação Que você perde Ali com o público Porque você está falando Quando você precisa De um feedback Para poder Engatar ali No storytelling Ou enfim Ter ali insights Fica muito Esquisito Acho que perde Essa troca De olhar Ou essa troca Sei lá Da risada Enfim É diferente É uma situação Esquisita E eu acho que o pessoal Os artistas Que fazem as lives Devem estar Sofrendo um pouco Com isso Até se adaptar Porque também acho Que é possível A adaptação no formato Cara E Falando em interação Com o público E na Suécia Não sei quem já viu No Netflix O documentário Da Nina Simone Cara Uma mulher fortíssima Que tinha Uns rompantes De fúria E tal E depois que ela já Morava na Liberia Eu acho Ela voltou uma vez Para um festival Aqui de Montreux E tem essa cena Famosíssima Que eu acho que abre O documentário Ela está tocando E ela está Meio da vida Ela está muito puta De tocar Para um monte De gente branca E rica E ela E ela interar E a galera fala E ela manda A mulher aquela boca Alguém levanta Ela manda sentar Cara É um transe Aquele negócio A interação dela Com o público Ou assim Isso acabou de me lembrar Um negócio muito louco Eu fui no show Nos últimos shows Do João Gilberto No Teatro Municipal Do Rio E estava todo mundo Muito Ele estava bem velhinho E estava todo mundo Muito nervoso Porque Num show antes Ele Ele era bem conhecido Por ter um toque Absurdo Se alguém Cantava junto Batia a palma Ele ficava puto Queria e tal E aí Fazia tempo Que ele não fazia show E ele estava Começou a tocar Chega de saudade E ele tocava E assim Ver ele tocar Também era um negócio Incrível Porque o cara Assim Quando que o cara Parava de tocar Só quando ele achava Que ele tocou perfeitamente Então assim Era um loop 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 E ele tocava de novo E de novo Até a hora que ele falava Cara beleza Toquei perfeito Aí ele acabava a música Era um negócio Ver isso É muito incrível Ele começou a tocar Chega de saudade E a galera começou a cantar Baixinha E ele parou Aí ficou todo mundo Fudeu Vai embora Aí ele falou assim Eu estava ouvindo um som aí Pode cantar mais alto Aí todo mundo Ah É muito louco Essa interação Do artista com o público É Mas é isso Talvez Uma das Uma das Experiências Mais interativas Que eu Assisti Não ao vivo Mas Depois No youtube Foi um show De uma banda Chamada Wolfpack Uma banda americana Eles fizeram um show No Madison Square Garden E o Assim O cara O Theo Ketzman Que é o Vocalista Mas também o baterista Mas também o guitarrista Os caras ficam ali Trocando os instrumentos O cara conseguiu Fazer uma divisão De vozes ali Ao vivo Com a galera cantando Era uma coisa muito doida Inclusive O público que foi Conseguia fazer Até solfejar As notas Que o baixo fazia Numa música específica Então Eu acho Ali pra mim É o referencial máximo De interação com o público Porque eles conseguiram Criar um tipo de conexão Porque os caras Que gostam Assim Gostam da música Não é só assim Não usa a música Só pra relaxar Ou pra Querem entender O que tem ali na música A técnica que foi colocada E esses caras Parece que reuniram Todos esses caras Num show Então os caras Pararem E cantarem A nível do sofejo Das notas Que o baixo Tá fazendo É uma coisa fantástica Talvez seja Um dos poucos Um dos poucos Registros No Youtube De um show Com essa característica Então acho Que vale a pena Inclusive ficar a dica Aí pra quem quiser ver O show do Wolfpack Do Madison Square Garden Porque de fato É uma coisa fantástica Bom A gente tá aqui Com esse Como eu falei Essa nossa inquietação De expor um pouco Os pensamentos E a nossa visão de mundo Num formato De podcast Com vídeo Então Pra quem gostou Deixa aí O seu like O seu joinha Se inscreva no canal Porque essa É só a primeira temporada Esse primeiro episódio É só a primeira temporada E Essa primeira temporada Vai estar eu Vai estar o Gui aqui Convidando outras pessoas Pra gente entrevistar Então vai ter muita Muita coisa legal Que vocês vão poder acompanhar Aí nos próximos vídeos E espero que vocês Tenham gostado Desse nosso primeiro Episódio Desse projeto Exatamente Gritze Em Suíço Alemão É um jeito De dar Saudações Então é muito simpático Aqui Você está andando na rua Você está fazendo uma trilha E aí quem cruza com você Manda um gritze Então a gente Manda aí pra quem está assistindo Também E pros nossos convidados Que estão vindo Isso E só um parêntese Na história de gritze Assim que eu cheguei aqui Em Zurich Me falaram Que gritze Era tipo Esse tipo de cumprimento Assim que aí você fica Naquela ansiedade De falar isso Com alguém E aí Eu confundi o gritze Com gritze Em italiano Que é obrigado Então às vezes Quando eu ia pra algum lugar Que as pessoas falavam Quando eu ia sair de algum lugar Ao invés Eu ia agradecer Eu achando Que eu estava falando Obrigado Em Suíço Alemão Eu estava Eu falava assim Gritze Eu pensava em gritze Eu falava gritze No final Que eu estava saindo já Então acaba Os caras ficavam olhando Melhor pra mim Porque eu estava usando Usando de maneira errada Então é isso Bom, são os italianos Que falam tchau Toda hora É, é Então é isso galera Valeu Valeu